Venham à Barraca da Joana, venham à Barraca da Joana, tudo a 5, tudo a 5, até Bracabana, venham, venham, é tudo a 5, é a última moda, sutiãs, última moda, venham, venham, temos todas as cores, o preto, o castanho, o cor da rosa, tudo a 5, tudo a 5, tudo a 5, bora lá, bora lá, venham ver, venham ver, venham, venham, é o mais sexy para os homens, venham ver. Cisca a chassa. É Minưos, é Minưos, é Minưos, é tu, é Minưos, és tu, a bálpeja na minha barca, ai 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 ai, deixa euзcada, aeste botando a ira chorta evadá, é em... Relax baby. Vcadam, então faz, samba, 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 samba. Não, reserva. Minha cachaça acabou. Ai, já não tens. Simis? Tenho aqui, olha. Ai, calma. Ai, querida, querida. Ai, isto parece um sonho. Meu Deus, tem que ligar o meu manel. Ai, experimenta isto. What the fuck is this? Experimenta isto, querida. É um must. Faz assim. Faz assim. Puxa, eu com toda a força. Mas tu não. E eu não tirei herpes labiais, não? Não, não. Ai, 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 ai. Minha manel, ela vai ficar tão vendendo. It's good. It's good. It's good. It's good. It's good. Oh, oh, wait, please, wait, please, wait, please. Vamos buscar uma coisinha. Wait, please. Ah, filma. Isso aqui. Oh, Jesus. 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 You like vodka? You like vodka? Wow. What the fuck is this? Iris. Oh, good, good, good. For you. Oh, I don't care. It's good? No more starry. No more starry, Abby. Good. Very good How much, much It's mine, it's mine Fuck Okay, okay It's very good Oh, yo, 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 yo I'm going to be crazy I'm going to be crazy Dad I'm sorry I'm sorry I'm sorry Oh, oh, oh What's that? I'm sorry 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 Vamos lá, vamos lá. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah... Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.